Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 3 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Aquário, um dia de profundas transformações e crescimento pessoal espera por você. O universo lhe envia uma mensagem clara de evolução e avanço, sinalizando que você está no limiar de entrar em um novo nível de existência, mais enriquecedor e satisfatório. É crucial compreender que esta mudança traz desafios, a transição não será totalmente tranquila. Haverá turbulências e momentos de incerteza, mas é importante lembrar que estes são indicativos de que você está saindo da sua zona de conforto e, portanto, evoluindo. Seu relacionamento com seus entes queridos, especialmente seu parceiro ou uma figura próxima, destaca-se como uma área significativa de crescimento. Porém, esse processo pode revelar aspectos da sua dinâmica que precisam ser revisados ou até mesmo abandonados para facilitar esse avanço. A comunicação eficaz será fundamental, abordar as mudanças necessárias com compreensão e sem confronto pode potencialmente transformar conflitos em oportunidades para fortalecer o seu vínculo. Este dia incentiva você a assumir uma postura de liderança em sua própria vida, liderando pelo exemplo e fazendo mudanças com base na sua intuição e conhecimento pessoal. Mesmo que você encontre resistência, é crucial permanecer forte e seguir em direção ao que você sabe que é melhor para você e seus relacionamentos. Essa abordagem proativa não só beneficiará o seu crescimento pessoal, mas também poderá inspirar outras pessoas a seguirem o seu exemplo. Você está convidado a usar a energia da raiva de forma construtiva. A raiva, quando canalizada adequadamente, pode ser um poderoso motor de mudança, impulsionando ações que de outra forma você poderia ter evitado. Pode ser o catalisador para quebrar velhos padrões e criar novos espaços para crescimento e realização pessoal. A mensagem de hoje também destaca a importância do aprendizado e da curiosidade. Manter a mente aberta e buscar ativamente novos conhecimentos e experiências irá equipá-lo melhor para navegar pelas mudanças futuras. A confiança que advém de estar bem informado é inestimável, especialmente quando se aventura em território desconhecido. Por fim, hoje lembra você da importância da consciência emocional, tanto no que diz respeito a você quanto aos outros. Reconhecer e respeitar as suas emoções e as das pessoas ao seu redor pode evitar conflitos desnecessários e promover um ambiente de apoio e compreensão mútua. Ao enfrentar situações difíceis, tente olhar além da sua perspectiva imediata e considere os medos e preocupações dos outros. Ao fazer isso, você pode transformar momentos de tensão em oportunidades de conexão e crescimento compartilhado. Aquário, este dia convida você a abraçar a mudança, a liderar com amor e compaixão e a usar seu poder pessoal para influenciar positivamente sua vida e a vida de outras pessoas. Avance com confiança, sabendo que está no caminho certo para uma existência mais plena e satisfatória. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O coração partido e a cura. A sessão começa com a visão de um coração partido, simbolizando feridas emocionais sofridas no passado devido a decepções, traições ou perdas. No entanto, esta carta traz consigo a promessa de cura e recuperação. Aquário, você está em um processo de reconstrução emocional, superando ciclos dolorosos e restaurando a paz e a estabilidade em sua vida. O fim das hostilidades. A presença da carta de hostilidade sugere que você enfrentou conflitos significativos, seja na esfera profissional ou pessoal. Esses desafios prepararam você para um período de alerta, indicando a importância de estar atento às tensões que possam surgir. Porém, a leitura convida a ver esses momentos como oportunidades de crescimento e aprendizado, enfatizando a importância da resolução calma e pacífica. O curador de todos os tempos. Esta carta afirma que você está cercado por uma energia curativa e libertadora que está trabalhando para purificar seu campo energético. Você é incentivado a se conectar com essa energia por meio da meditação, da oração ou de qualquer prática espiritual que ressoe em você. Essa conexão fortalece o seu processo de cura, ajudando você a se libertar de ressentimentos e conflitos internos. A porta da coragem. Você se depara com uma oportunidade única, simbolizada pela abertura de uma nova porta. Esta carta incentiva você a agir com coragem e determinação para aproveitar esta oportunidade. O universo está convidando você a explorar novos caminhos que prometem frutos e melhorias significativas em diversos aspectos da sua vida, inclusive no trabalho e nas finanças. A rainha de ouros representa a materialização dos seus esforços e o início de um período de abundância e estabilidade financeira. É um lembrete de que o trabalho árduo e a dedicação estão começando a dar frutos, proporcionando um merecido descanso e a liberdade de aproveitar o resultado do seu trabalho. O 10 de paus e o 6 de espadas. Estas cartas marcam o fim das lutas e o início de uma jornada em direção à tranquilidade. Você libera fardos que carregou por muito tempo, caminhando em direção a um futuro mais leve e pacífico. É um momento de libertação e de avanço rumo a horizontes mais serenos e promissores. O julgamento simboliza uma renovação total e justiça divina manifestando-se em sua vida. Este é um momento de profunda reflexão e repensar, um momento para encerrar capítulos anteriores e se abrir para novas possibilidades que trazem renascimento e transformação radical. O imperador e a mensagem dos seus guias espirituais, finalmente, a presença do imperador, juntamente com os conselhos dos seus guias espirituais, sublinha a importância da estabilidade, eficiência e ambição. Você é lembrado de ter fé e esperança, pois há mudanças positivas no horizonte que você ainda não consegue ver. Há cura contínua e você é encorajado a ouvir o seu coração, permitindo que o amor guie o seu caminho para a transformação. Em resumo, a leitura do Tarot para Aquário hoje fala de um período de intensa cura, oportunidades e renovação pessoal. Ao superar os desafios do passado e abrir-se a novas possibilidades, você se encontra no limiar de um crescimento espiritual e material significativo. Você está convidado a abraçar esse processo com fé, coragem e a certeza de que está sendo guiado para o seu maior bem-estar. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aquário, hoje traz consigo vibrações positivas que irão influenciar a sua situação financeira, levando-o a uma maior estabilidade e prosperidade. Ao embarcar neste novo capítulo de crescimento e evolução, é essencial manter uma perspectiva aberta em relação às oportunidades de investimento e às decisões econômicas. A transição que você está vivenciando pode exigir adaptabilidade e disposição para explorar novos territórios. Este é o momento ideal para avaliar suas finanças com foco no longo prazo, garantindo que suas ações hoje contribuam para sua segurança e abundância futuras. Quanto à sorte, as energias atuais favorecem a tomada de riscos calculados. É provável que você descubra que decisões ousadas, especialmente aquelas baseadas em uma intuição bem informada, levarão a resultados frutíferos. No entanto, é crucial que você faça sua pesquisa e se prepare adequadamente antes de tomar qualquer medida significativa. Conhecimento é poder, especialmente em questões financeiras. A chave para maximizar sua sorte hoje é a confiança. Confiando em suas habilidades e nos sinais que o universo lhe envia você poderá abrir portas que você nunca imaginou serem possíveis. Aproveite essa energia alinhando-se com seus valores e objetivos mais profundos e você estará em uma excelente posição para atrair abundância em todas as suas formas. No entanto, lembre-se de que a verdadeira sorte vem de mãos dadas com ações conscientes. Não basta desejar a mudança, você deve estar disposto a implementar as transformações necessárias em sua vida para manifestar a prosperidade que deseja. A sorte sorri para você, Aquário, mas só se concretizará com seu esforço e determinação. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de abril são 44, 15, 46, 31, 20, 18 Amor diário Este dia marca um momento significativo para os relacionamentos em sua vida, Aquário. A energia da transformação não afeta você apenas no nível pessoal, mas também na forma como você se relaciona com aqueles que ama. É um período para aprofundar vínculos, para compreender e valorizar a evolução conjunta que você e seu parceiro estão vivenciando. Esta jornada partilhada pode ser incrivelmente enriquecedora, oferecendo novas dimensões de intimidade e compreensão mútua. No entanto, para que esta transformação seja positiva, qualquer desafio precisa de ser abordado com uma mente aberta e um coração disposto a adaptar-se. Quaisquer conflitos ou desentendimentos que surjam são oportunidades para fortalecer sua conexão, desde que sejam tratados com amor, respeito e intenção de crescermos juntos. A comunicação honesta e a vulnerabilidade desempenham papéis cruciais neste processo. Para os solteiros, o universo incentiva você a liderar com sua autenticidade. Ouse mostrar seu verdadeiro eu ao mundo e aos parceiros em potencial. É o momento ideal para explorar novos relacionamentos que irão repercutir na pessoa em constante evolução que você, mantenha seus padrões elevados e não se contente com menos do que você merece, o amor verdadeiro requer coragem para ser você mesmo. Lembre-se de que o amor não consiste apenas em encontrar a pessoa certa, mas também em ser a pessoa certa. Este é o momento de autodescoberta e crescimento pessoal, que lhe permitirá estabelecer relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. O amor está no ar, Aquário, mas começa com você. No trabalho No ambiente de trabalho, Aquariano, hoje você tem a oportunidade de dar o exemplo e fazer mudanças significativas em sua carreira. Este período de transição não afeta você apenas pessoalmente, mas também profissionalmente, impulsionando-o a novos patamares e desafios. À medida que avançamos, é crucial manter a mente aberta e estar disposto a adotar novas metodologias e abordagens. A inovação será sua melhor aliada, permitindo que você se destaque e avance em sua área. A colaboração com colegas e superiores pode ser especialmente frutífera agora. Ouvir e valorizar diferentes perspectivas abrirá você para soluções e estratégias que você não havia considerado anteriormente. Este é o momento para construir pontes e fortalecer equipes, reconhecendo que o sucesso coletivo contribui muito para o seu progresso profissional. Enfrentar os desafios com uma atitude positiva e proativa será fundamental. As situações complicadas que você encontra são oportunidades disfarçadas para demonstrar sua capacidade de adaptação e resiliência. Ao abordar esses momentos com confiança e vontade de aprender, você não apenas superará obstáculos, mas também aprenderá lições valiosas que enriquecerão sua carreira. Por fim, este dia incentiva você a manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Embora o trabalho possa estar em primeiro plano, lembrar de suas necessidades pessoais e reservar tempo para elas permitirá que você mantenha energia e motivação sustentadas. O equilíbrio é essencial para o seu bem-estar geral e para manter o desempenho ideal na corrida. Saúde Sua saúde, tanto física quanto emocional, ganha especial importância hoje, aquário. A transformação contínua em sua vida pode ser estimulante e estressante, portanto, cuidar do seu bem-estar torna-se uma prioridade. Praticar atenção plena e reservar tempo para atividades que rejuvenescem o espírito e o corpo ajudará a navegar neste período de mudança com graça e força. Incorporar uma rotina regular de exercícios e uma dieta balanceada será essencial. A energia extra que você ganha ao manter seu corpo em ótimas condições tornará mais fácil enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem. Lembre-se de que sua saúde é a base sobre a qual todos os outros aspectos da sua vida são construídos. Este também é um momento para prestar atenção à sua saúde mental. As mudanças, embora positivas, podem gerar ansiedade e estresse. Praticar atividades relaxantes, como meditação ou yoga, pode oferecer uma pausa necessária, permitindo-lhe manter um estado calmo e centrado. Não subestime a importância do descanso e da recuperação, sua mente precisa de tempo para processar e se adaptar às novas circunstâncias. Conectar-se com a natureza pode ser particularmente curativo agora. Passar algum tempo ao ar livre, respirar ar puro e absorver a tranquilidade do ambiente natural pode oferecer-lhe uma perspectiva renovada e energia vital. A saúde é uma viagem, não um destino. Trate-o como tal e você verá melhorias em todos os aspectos da sua vida. Família e amigos. No ambiente familiar, este dia traz consigo uma energia de união e crescimento compartilhado, aquário. É um momento ideal para fortalecer as relações familiares, abordando e resolvendo qualquer tensão ou mal-entendido que persista. A comunicação aberta e sincera será a sua melhor ferramenta, permitindo-lhe expressar os seus sentimentos e ouvir os seus entes queridos com empatia e compreensão. Este processo de intercâmbio e compreensão mútua não só irá curar feridas antigas, mas também irá tecer laços mais fortes e significativos. Além disso, considere organizar atividades que envolvam toda a família. Esses momentos de qualidade juntos podem variar desde simples noites de jogos até escapadelas de fim de semana, qualquer coisa que reforce o sentimento de pertencimento e alegria compartilhada. Estas experiências conjuntas criam memórias preciosas e promovem uma atmosfera de amor e apoio mútuo. Este é também um momento para celebrar as conquistas de cada membro da família, reconhecendo seus esforços e sucessos. Celebrar esses momentos juntos reforça a ideia de que a família é uma equipe, onde o sucesso de um é o sucesso de todos. Esse reconhecimento mútuo aumenta a autoestima e fortalece o sentimento de valor dentro do núcleo familiar. Por fim, é importante lembrar que cada membro da família é um indivíduo em sua própria jornada de crescimento e evolução. Ser um pilar de apoio para eles, oferecendo amor e compreensão incondicional, contribui muito para o seu bem-estar e desenvolvimento pessoal. A família é o seu refúgio e fonte de força, cultivá-lo com cuidado e consideração trará harmonia e felicidade ao seu lar. Compatibilidade Hoje, a energia astral aumenta a compatibilidade entre aquário e os signos de ar, gêmeos e libra, oferecendo oportunidades para enriquecer as conexões intelectuais e comunicativas. As conversas fluirão livremente e você encontrará facilmente pontos em comum sobre ideais e projetos futuros. Esta ligação estimula o crescimento pessoal e mútuo, abrindo portas para colaborações frutíferas e relacionamentos de profundo apoio. Com os signos de fogo, ares, leão, sagitário, a atração centra-se na energia dinâmica e no entusiasmo pela vida que você compartilha. Esses relacionamentos podem ser estimulantes e desafiadores, tirando você da sua zona de conforto e embarcando em novas aventuras. No entanto, é crucial encontrar um equilíbrio entre independência e compromisso para manter a harmonia. A relação com os signos de terra, touro, virgem, capricórnio, convida a uma dinâmica de aprendizagem mútua. Esses sinais podem oferecer uma perspectiva mais fundamentada e prática, ajudando você a concretizar suas ideias inovadoras. Em troca, a sua visão e abertura podem inspirá-los a sonhar mais alto e a explorar novos horizontes. Paciência e compreensão mútua serão fundamentais para superar as diferenças inerentes às suas abordagens da vida. Com os signos de água, câncer, escorpião, peixes, uma profunda conexão emocional é destacada. Esses sinais podem ajudá-lo a explorar a profundidade de suas emoções e a compreender melhor suas necessidades emocionais e as dos outros. A sensibilidade e a empatia compartilhadas podem levar a um relacionamento intensamente gratificante, desde que seja mantido respeito pelos espaços e pela individualidade de cada um. Sua cor da sorte hoje. Azul celeste é a sua cor guia para hoje, aquário. Este tom suave e sereno reflete sua natureza calma e sua capacidade de acompanhar as mudanças da vida com graça e otimismo. Usar ou cercar-se desta cor pode ajudá-lo a manter a calma e a clareza mental. Especialmente útil em momentos de transição e crescimento pessoal. O azul celeste também simboliza a comunicação e a expressão fluida, apoiando você em suas interações e na expressão de seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. A frase do dia. A mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas e a adaptabilidade é a única forma de garantir que não nos deixe para trás. Esta frase ressoa profundamente com as energias do dia, lembrando você, aquário, da importância de abraçar a mudança com abertura e confiança. Ao navegar nas águas da mudança, lembre-se de que a sua capacidade de adaptação e crescimento não apenas o ajudará a superar os desafios, mas também o abrirá para novas oportunidades e alegrias. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!